Feliz Natal! Como que vão? Espero que hoje tenham um bom dia, um dia muito especial e gostaria de lhes desejar Feliz Natal e também para o próximo ano que tudo seja bom para vocês, né? Então, como vocês, este ano para mim tem sido muito difícil e espero que o próximo ano seja melhor. Então, nesta semana a minha resenha é sobre Atelier Cologne e é sobre, eu não sei se está lá, talvez, não, mas está bom. Isso é Orange Sanguine, que quer dizer laranja sanguínea em português e laranja sanguínea não é toronja e também não é laranja. É mais semelhante à laranja, mas é o diferente. Então, obviamente, este perfume tem laranja e tem laranja sanguínea. Depois tem jasmin e depois tem tonka. E admito que para mim esta fragrância tem sido muito difícil para mim nesta semana porque eu gosto, a verdade, eu admito que eu gosto muito, eu gosto bastante o início da fragrância, especialmente a primeira hora, né? Eu gosto muito e depois com cada hora, a aroma é mais sobre tonka. Tonka domina mais e eu não gosto disso porque eles dizem hashtag sunshine, ou seja, que é como sol, né? É muito positivo para o clima quente, né? E eu gostei muito dessa parte, mas depois da primeira hora a tonka domina e não gosto muito. Então, para mim, tem sido super difícil para mim porque eu gostei ao início. Mas eu pensei mais ou menos como 4 do 5, mas ao final de contas tenho que dizer 2 do 5, simplesmente porque não é muito versátil e definitivamente seria para as vacações no verão. Mas para dizer todos os dias, por exemplo, não posso, não posso recomendá-lo, infelizmente. Então, para mim, orange sanguíneo, gostei por uma semana, mas eu diria 2 da 5, especialmente para os homens, porque se vocês têm terre de amez, é a melhor laranja no mundo, né? Então, para mim, eu tenho terre de amez, então não é preciso este perfume. Então, 2 da 5 para mim, orange sanguíneo, a próxima semana, outro perfume, outro perfume. E eu gostei por uma semana, mas para comprar uma botelha, não posso, não posso dizer isso. Então, eu gostei muito de falar com vocês sobre este perfume e vamos ver o próximo sexta-feira. Feliz Natal!